Muito bom! Meu tamanho favorito pra balé! É hora de fazer uma transformação matinal! Que legal ser uma garota da beleza! Pronto! Você está linda, Barbie! O Ken tá me esperando pra um encontro! Tô pronta! Você é muito engraçada! Obrigada, querido! O quê? Quem é essa esquisita? Estou te deixando, Ken! Não vem atrás de mim! Você ouviu alguma coisa? Não importa! Como ele pode fazer isso? Eu nunca vou perdoá-lo! Ei, não era eu! Eu sou só um boneco! Você vai ver só! Pare! O que você vai fazer? Por que uma caixa de caixão? Eu não sou um vampiro! Não! Adeus, meu amor! Meu coração está partido! Por que todos os homens são traidores? Mas o quê? Essa caixa tá se mexendo? Ai, meu Deus! O que é de errado com o boneco Ken? Esqueleto! Oh! Ei, cuidado, loirinha! O quê? Ai, meu Deus! Quem é você? Você me chamou? Ah, talvez você possa me ajudar! Preciso me parecer com a Vandinha! Deixa eu pensar! Muito bem! Podemos fazer isso facilmente! Tcharam! Dá uma olhada, querida! De acordo com o meu plano de transformação, você vai se tornar a melhor Vandinha de todos os tempos! Muito bom! Concordo! Mas primeiro... Você precisa de tranças pretas! Não quero mudar a cor do meu cabelo! Vamos dar uma olhada ao redor! Já sei! Uma super tinta preta! Traga um spray de cabelo preto, por favor! Ok, senhora assustadora! O que temos aqui? Ei, nada de preto! Que nojo! Continue procurando! Preciso regar as flores! Ups! Era minha cabeça, na verdade! Puxa, desculpe, querida! Ai, meu Deus! O que tem de errado com o meu cabelo? Eu gosto dele! Incrível, garota! Vamos fazer tranças! Uma cobra peluda rasteja ao redor da árvore desgranhada! E pronto! Minhas tranças parecem tão modernas! O que você acha? Cadê a receita do bolo? Olá! Oh, desculpe, querida! Fantástico! Vamos continuar! As tranças estão prontas! Vamos se transformar em uma pele pálida em seguida! Puxa vida! Meu rosto não tá preparado pra isso! Mas eu deveria trazer meu quente de volta! Primeiro, precisamos preparar uma base limpa! Algumas gotas de removedor de maquiagem podem resolver! Magia simples! São necessários mais chumaços de algodão do que eu pensava! Esse livro de culinária é tão empolgante! Ai, meus ossos! Acho que já terminei! Ei, eu tô um monstro! Relaxe, querida! Basta adicionar um pouco de farinha! Aham, obrigada! Preciso de muita farinha! Muito bem! É hora de colocar o pó! Olá, Branca de Neve! Atchim! Uou! Tô deslumbrante! Muito bem, gracinha! A pele clara está aprovada! Agora a maquiagem preta adiante! Sem problemas, fada assustadora! Minha nossa! Meus utensílios de maquiagem são todos cor de rosa! Nada de preto? Espere um pouco! É minha paleta brilhante! Acho que vai ser útil! Tenho certeza, querida! Não tem cores pretas! O quê? Ah, não! Por que eu sou tão nerd? Ah, sem preto? Não se preocupe, eu tenho uma ideia! Vamos mudar o tempo! Mudança para 100 anos atrás! O que está acontecendo? Me sinto como em um filme antigo! Minhas ferramentas de beleza agora são pretas! Inacreditável! Nós temos tudo! Excelente! Vamos voltar no tempo! Legal! Tudo colorido de novo! Você pode fazer sozinha agora, não? Ah, claro! E vou tirar um cochilo por um tempo! Obrigada pela ajuda! Posso fazer a maquiagem sozinha! Vamos começar com os lábios pretos! Agora vamos considerar as sombras pretas! E pintar meus olhos com uma cor esfumaçada! Hora de acordar! Ainda não terminou? Barbie? Está precisando de ajuda! Barbie, você está bem? Estou bonita agora? Mas o quê? Não se preocupe, é um sonho ruim! Gostou da minha maquiagem? Ah, muito bem, querida! Muito bem! Vamos continuar! Agora você precisa de unhas pretas! Não pode ser! O Ken fez tiktok com ela! Que nojo! O que houve? Você está pronta? O que você está fazendo aqui? Você vai se sair bem aqui! Aqui está uma receita de esmalte para unha! Ei, eu não sou uma fabricante de poções! Tudo bem, posso tentar! Vamos pegar uma rosa negra primeiro! Eca, essas aranhas feias! Qual é? Vamos! Que nojo! Como essa pena pode crescer na minha cabeça? Em seguida, vamos adicionar glitter preto! Ótimo! Quase pronto! Eu preciso do quê? Pegue alguns de meus olhos velhos, Barbie! Uou, obrigada! Venham aqui, amiguinhos! Tudo bem, o que mais? Puxa! Fleuma de esqueleto? Acho que já sei onde conseguir! Ei, preciso da sua ajuda! Que coisa! Fique paradinha, senhora bruxa! Oh, meu Deus! Eca! Espero que não seja o seu café da manhã! Muito bom! Todos os ingredientes foram coletados! Ferva, perva minha poção de beleza! Uou! Vamos testar! Uh-oh! Ei! Não coma meus dedos! Que caldeira! É um faminto! Veja minhas novas unhas pretas! Esse esmalte é incrível! Ei! Quem acendeu a luz? Perdão! Estamos quase terminando! O problema das unhas foi resolvido! Hora de escolher as roupas da bandinha! Ups! Cuidado com a tempestade de vestidos! Ratos! Todas as minhas roupas são cor de rosa! Puxa vida! Preciso de uma roupa preta! Ei! Eu não sou uma lata de lixo! Confie em mim, querida! Peguei minha câmera mágica pra isso! Uma câmera? Como pode me ajudar? Vê se melhor, querida! Ah, é que tola eu! Ninguém pode se esconder das minhas lentes de espionagem! Diga uma vez! Pronto! Esse pôster agora é preto! Mas o quê? Realmente mudou a cor! Uau! Tire fotos de mim! Muito bem! Pose! Eu era a melhor em uma escola de modelos! Que legal! Meu vestido é tão preto! Deixa eu ver! É incrível! Eu me pareço com ela? Com certeza, querida! Ei! Vamos fazer uma última coisa! Fizemos roupas pretas pra você! Agora precisamos trabalhar pra zerar as emoções! Vamos agitar esse cômodo sem graça! Aumente o volume e dança comigo! Oh não! Salve meus ouvidos! Não! Isso está errado! Como você pode ouvir uma música tão alta? Vamos resolver isso! Qual é o problema? Oh! Essas são as minhas fotos! Uau! Que fofo! Oh meus ossos! Muito emotivo! Pare de sorrir a partir de agora! Ligue o clima sombrio! Entendeu? Ah mamães! Veja isso! Sinto algo sorrateiro aqui! Tão hilário! Veja esse gatinho fofo! O quê? Ei garota! Apenas seja apática! Tente de novo! Tudo bem! Tentando ser apática! Eu posso fazer isso! Eu posso fazer isso! Será que eu estou indiferente o suficiente? Caramba! O que é isso? Meus dedos nos pés! Desligue suas emoções, Barbie! Seja forte! Esconda sua dor em seu interior! Fique até o fim! Você conseguiu? Sim! Oh! Tanto faz! Não tão rápido! O que mais? Você se esqueceu de um detalhe crucial! Uma mão amiga? Como eu posso conseguir? Não consigo pensar quando fico com fome! Espere! Tive uma ideia! Posso criar minha própria mãozinha! Isso vai ser fácil! O que é isso? Pronto! O que acha? Posso até colocar meu celular aqui! Tá falando sério! Puxa vida! Pegue! Que nojo! O que é isso? O meu é melhor! Você é insuportável! Você ouviu isso? O que é de errado com esse balde? O que eu fiz? Tô vendo algo ali! Ai meu Deus! É uma mão viva! Santo coelhinho! O que isso tá fazendo? Ele quer dizer oi! Uau! Olá amiguinho! Agora parece uma vandinha! Você tá pronta! Pode ir! Obrigada! Boa sorte! Sua maquiagem tá quase pronta! Oi Ken! Ótimo! Quem é essa? Onde? Santo Armani! Tô aqui! Saia comigo! Barbie, é você? Agora me pareço com sua adorável vandinha! Ela é minha irmã! O que? Vamos para outro lugar! E quanto a mim? Tô sozinha de novo! Que dia esquisito! Nham! Nham-nham! Que? Eu estou fantástica! Lá-lá! 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 E os sereias? Lá-lá-lá! Não consigo ver! Quem deixou isso cair? Estranho! Oi! Ei! Quer participar? Uau! Obrigada! Ele é muito bonito! Festa das sereias? Preciso de uma transformação em sereia! Isso é fácil! Vamos preparar o meu caldeirão! Vai funcionar! Vou fazer a minha poção de beleza! Despejando meu elixir mágico! E o último ingrediente! Bom mergulho, amiguinho! Parece delicioso! Eu moro Gregor Crockett Town! Eu moro Gregor Crockett Town! Agora, a parte final! Misturo tudo muito bem! Hum! Legal! Está funcionando! Oh, meu Deus! Uau! Parece uma sereia gótica! Incrível! O que é isso? Oh, nossa! Essa sereia é linda! Será que pareço com ela? Oh! Não! Oh! Oh! O que é isso? Preciso fazer alguma coisa! O que é isso? O que é isso? O guia da sereia pode ajudar! Obrigada, mãozinha! Uau! É uma lista de maquiagem! Posso começar pelo penteado! Mas como eu faço isso? Oh! Primeiro vou escovar o cabelo! Ah! Você deve começar pela tinta! Me dê a sua escova de cabelo! Tudo bem! Você conheceu o melhor cabeleireiro, querida! Vamos deixar seu cabelo mais brilhante! Experimente agora! Hum! Oh, rapaz! Eww! É melhor ser ousada do que parecer uma boneca Barbie! Por outro lado... Santas tarântulas! Estou incrível! Ok! Vamos conferir! Oh, meu Deus! Tudo por amor! Ufa! A etapa do cabelo foi concluída! Que? Faltam apenas três horas! Preciso me apressar! Ei, querida! Você precisa de uma nova maquiagem de sereia como ela! Que? Uau! Impressionante! Tive uma ideia! Pum, 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 pum! Pum, pum, pum! Alvo encontrado! Desculpe, mamãe! Preciso mais disso do que você! Oh! Cadê as minhas meias? Ah, bandinha! Ah, bom trabalho! Ah, não! Minha maquiagem está totalmente errada! Não se preocupe, querida! Eu a ajudarei com isso! Obrigada, amigo! Vejam, sou uma mão de sereia! Hora da maquiagem maluca! Não se preocupe, colocarei as meias da maneira correta! Agora vamos ativar a minha criatividade! Vou usar as sombras para pintar padrões encantadores no meu rosto! Fascinante, não é mesmo? Muito bem! Muito bem! Vamos ver o que temos! Uau! Minhas escamas de sereia estão fabulosas! Sou um picasso no mundo da maquiagem! Vamos cuidar dos olhos! O delineado por de rosa é a última moda atualmente! Oi, garota! Estou bonita! Cuidado! Eles são os únicos que tenho! Esses cílios me darão um visual mais vívido! Bandinha, dê uma olhada aqui! Você precisa de uma decoração com pérolas! Essas contas são muito lindas! Santo Pennywise! Essa maquiagem de sereia tem tudo a ver comigo! Toque final! Não puja, bebê-aranha! Você sabe quem mais tem oito pernas? E o McGregor Crockettown? E o McGregor Crockettown? Sim, funcionou! Olá, senhor polvo! Espero que você tenha um pouco de tinta pra mim! Não fique brava, querida! É para minha transformação! Que legal! É gosma de tinta de verdade! Vamos usar nos meus lábios! Quem quer um beijo, Dariel? Vamos dar uma olhada no guia das sereias! A maquiagem está pronta! Agora, preciso de uma cauda de sereia! Meu tempo está acabando! Preciso me apressar! Quero uma massagem relaxante, querida! Me dê isso! Não! É a minha namorada! Ai! Veja o que eu tenho aqui! Não brinque com uma mão irritada! Ah, olha só essa fofura! Acho que podemos fazer uma troca! Uau! A melhor cauda de sereia de todos os tempos! Hã? Hum... Está faltando alguma coisa! Aham! Hum... Ossos! Meu favorito! Ups! Sou tão desajeitada! Perfeito! Olá, amiguinho ossudo! Quer fazer parte de uma nova cauda estilosa? Hã? Incrível! Ou... Cinco minutos! Você precisa de algumas joias, querida! Sim! A cereja do bolo! Uau! Estou fantástica! Agora estou pronta! A transformação da sereia finalmente foi concluída! Viva! Ou... Está na hora! É hora de ir! Yeah! Uau! O quê? Eu nunca tinha visto essa sereia antes! Olá, meninas! Uau! Você está muito linda! Aqui está o meu amor! Oi! Uau! Você quer ser minha namorada? Preciso pensar! Sim! 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 Ah! Eles foram um casal tão maravilhoso! Sim! Oh! É a sábia! Uau! Inteligente! Oi! Hoje foi dia de malhar as camas! Estou bonitona! Para! Acabei! Me passa a toalha! Ok! Ok! Estou encharcada! Estou encharcada! Que nojo! Ela também é uma sereia! Alguém vai dar um jeito nisso! Oh! Dá uma olhada! Oh! Nesta escola, não! Hã? Você é igual a mim! É! Sou uma sereia! Mas sou bonita! Bride! Você também é uma sereia! Não! Sou a única sereia daqui! Ela é só um peixe! Oh! Espera! Ai! Com certeza! Um peixe fora d'água! Levanta daí, garota! Preciso me secar! Isso vai demorar! Não está funcionando! Enrola! Enrola! Ei! É comprido demais! Uma transição mágica! É! Desculpa, Britney, pelo que fiz hoje! Uma oferta de paz? Talvez ela não seja tão má! Tem alguma coisa errada! O que é isso? Vou fazer um teste! É! Vou mergulhar dentro da água! O que? Você é muito feia! Por que ela é tão cruel? Agora ela aprende! Não esperava isso de você, sabe? A Britney é legal! O quê? Ela? Em vez de mim? Vou dar um jeito de ficar bonita! E esse é o jeito mais rápido! Espero que vocês não estejam almoçando! Oh! Espera! É uma pérola! Oh! Uau! Vou espremer todas! Quem diria que minhas espinhas teriam tanto valor? O que eu vou fazer com elas? Espera! Já sei! Um colar! Igual ao da Savi! O que tá acontecendo? Uou! Uau! Tão linda! Oi, Pete! Uau! Britney! Você tá diferente! É meu colar! Uau! Tá muito bonita! Eu tenho que fazer algo! É! Você fica aqui! Não se mexa! Oh! Oi, Savi! Oi! Minha saia molhou! Você vai virar um peixe! Oh! Ele é a prova d'água! Uau! Acho que tô apaixonado! Turma! Agora vou checar seus projetos! Minha nossa! Ei! Pode me ajudar com o projeto? Não, Savi! Você tem a semana inteira para fazer isso! Me desculpa! Mirei sereia de novo! Ei, garoto! Você vai ser hipnotizado por minha beleza! Me dá seu projeto! Que saia, Savi! Valeu! Hora de incendiar essa coisa! Prepare-se! E... Bum! Oh, Savi! Muito bom! A mais! Parabéns, Savi! Esqueci o meu! Savi, pode me fazer um favor? Obrigada! Atrevida! Tô ouvindo tamanho GG! Bora trabalhar! Uau! Uau! Britney! Seu projeto está pronto? Sim! Veja só! Pip! Continue nadando! Continue nadando! Oh, Britney! É maravilhoso! Há mais mais! Oh, isso! Como assim? Vamos lá! Ei, Savi! Venha para a festa! Claro! Aê! Hey, Pete! Quer ir à festa comigo? Na verdade, Savi, vou com outra pessoa! Ah! Ei! Hã? 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 Tá vazia! Uh! Hã? Posso ajudar! Não se preocupe! Vou usar minha mágica de sereia! Acabou e só a caminho! Viu só? Uau! Obrigada! Tá tão quente aqui! Au! Britney! Tá tudo bem? Tudo ok! Eu vou ajudar! Uau! Britney! Obrigado! Hora de mudar! Uau! Ter essa cauda deve ser tão legal! O que? O que tá acontecendo aqui? Para! Oh, Pete! Espera! Eu estava tentando ajudar! Britney! Agora, Britney! Você vai provar do próprio veneno! O horóscopo de peixe é iluminado! Um pequeno caramujo vai se chamar fofinho! Ei, Britney! Pode me ajudar! Oi, Pete! E aí? Bichinho legal! Você sabe como acabar com isso? Sim! Não se mexa! O fofinho vai dar um jeito nisso! O que você tá fazendo? Eca! O que você tá fazendo? O que? É só um caramujo! Ele ajuda a remover espinhas! Espera aí! Ela sumiu! Uau! Valeu, Britney! Com o meu crush? Totalmente! Amanhã resolvemos! Amanhã! Adoro esse vestido! Que dia lindo! Vestido legal, Britney! Oh, muito obrigada! Foi minha avó que me deu! Ela é muito especial pra nossa família, pois... Ah, espera! É, continue falando! É, você entende, né? Ok! Tchau, Britney! Até mais! Tchau! Ela foi tão legal hoje! Oh! Não! Não, não! Ela tá pelada! Que vergonha! Você tá certa! O lixo do peixe pode ser o luxo de uma sereia! Só preciso deste saco! E... How you like that? You gonna like that, 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 that! Uau! Você... Não! Vou mostrar como se faz! Não! Não! O quê? Como você faz isso? Relaxa, Sabe! Não se preocupe! Eu vou te ensinar! Por que ela é sempre tão legal comigo? Uau, Brit! Você tá incrível! Ah, sério? A propósito, obrigado pela ajuda mais cedo! Um presente da beleza de sereia? Uau! De nada! Obrigada pelo vestido! Ahm... Quer ser meu par na festa? Oh, sim! Oh, Peach! Você sabe surpreender uma garota? Legal! Te vejo na festa! Até lá! Oh! Vou ser a garota mais linda da escola! Oh! Vestido bonito, Britney! Quero um também! Vamos ser gêmeas! Ela já chegou? Um arraso! Tô me sentindo uma verdadeira princesa! Meu coração tá acelerado! Vem, cara! Vem cá! Acho que vou beber alguma coisa! Aqui! Toma! Desculpa! Tenho que ir! Tô acompanhado! É agora! Ei, Britney! Oh, Pete! Zaf! Pete! Zaf! Como teve coragem! Não! Ai, não! Tô feia de novo! Oh! Você tá horrível! Mas como vou ficar linda como você? Oh! Pegue meu colar da beleza! Você precisa mais do que eu! Tô linda agora! Vou ser a rainha da escola! Desculpa, sabe? Eu amo a Britney! Vamos nessa! Espera, espera! Sou linda! Ele me deixou! Ei! Topa dar um mergulho? Sim! Vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.